Olá, olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. No vídeo de hoje, a gente vai fazer letrinhas decorativas. Uma graça, gente, dá para decorar aquele cantinho da sua casa que estava esquecido com a inicial do seu nome. É muito criativo, é muito fofo. E faça também para presentear as pessoas que você ama, tá bom? Bora lá? Vamos começar o vídeo de hoje? Só não esquece do nosso like, tá bom? Bom, pessoal, o primeiro passo para o nosso quadro de letras é passar uma mão de tinta, tá? Você pode usar a tinta que você tiver aí na sua casa. A PVA dá certo, a tinta de tecido, o látex. Eu vou estar usando o látex, tá, gente? Então, nós vamos pintar todo o quadro e a letra de branco, esperar secar, e depois a gente continua com o nosso vídeo. Música 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 Bom, pessoal, enquanto a nossa moldura seca, nós vamos pegar a parte de baixo do quadrinho, tá? E nós vamos encapar, e nós vamos encapar. Então, vamos pegar aqui uma parte maior do que a madeira, e vamos passar cola quente. Ou, se você quiser, pode passar cola branca também, tá? Não tem problema. Música Música E prontinho, tá? Vamos pro próximo passo agora. Música Música Música